Olá amigos e bem-vindos a mais um vídeo e hoje é a segunda parte, como eu prometi, do nosso curso completo de expressões que eu estou disponibilizando aqui no YouTube para vocês, inteiramente grátis. Então, antes de começar, você já sabe o que tem que fazer. Basta se inscrever no botão vermelho aqui embaixo, clicando, e depois clica no sininho para que você ative as notificações e receba todos os novos vídeos e cursos que eu disponibilizar aqui para você. Aperta no botão de like aí já e depois não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou desse curso. Muito bem, e segue arrobaingleswinner no Instagram para você ficar sabendo também de todos os novos vídeos que eu postar aqui no canal e receber vídeo dicas curtos todos os dias para melhorar ainda mais o seu inglês. Então, vamos começar. Então, a palavra break significa, entendeu, né? Quebrar. Vamos ver alguns exemplos de expressões com esta palavra. Number one, break off. The door will break off if I pull too hard. Ou seja, a porta vai quebrar se eu puxar muito forte. Então, já sabemos que break é quebrar, off é desligado e os dois juntos não tem absolutamente nada a ver com isso. Break off significa separar, seria quebrar assim, break off, sabe? É isso mesmo. Ou parar de repente, se alguém está falando alguma coisa e de repente a pessoa broke off. Vamos ver alguns exemplos. Part of my phone broke off. Ou seja, parte do meu telefone quebrou, caiu, né? Broke off, quebrou. We are going to break off from the rest and form our own group. Então, nós vamos quebrar ou separar do resto e formar o nosso próprio grupo. Jackie was talking about her new boyfriend when she broke off in the middle of her sentence. Então, a Jackie estava falando sobre o novo namorado dela quando ela parou no meio da frase. Número dois, nós temos a expressão break up. The police went to break up the fight. Então, a polícia foi separar a briga. Break up the fight. Esse phrasal verb, quando separado, não faz muito sentido quebrar pra cima, né? Traduzindo literalmente. Mas, ele tem esse significado de terminar, dispersar e também como um término de namoro. Quando você fala que você terminou o seu namoro, você broke up. Break, presente, broke, no passado. Vamos ver alguns exemplos. Joe and Tiffany broke up yesterday. Então, o Joe e a Tiffany se separaram ontem. They broke up. I'm going to break up the band and start my own project. Eu vou separar a banda, né? Ou terminar a banda e começar o meu próprio projeto. Next example. Jackie's new boyfriend thinks he's a vampire. She wants to break up with him. O novo namorado da Jackie acha que ele é um vampiro. Ela quer terminar com ele. Então, she wants to break up with him. Não fale isso para a sua namorada ou namorada. I want to break up with you. Vamos lá para o próximo. Número três. Break in ou in to quer dizer quebrar, ou seja, invadir alguma coisa, quebrando. Sabe? Não, não sabe, né? Mas eu vou te dar um exemplo aqui que talvez vá elucidar esta ideia para você. I heard someone trying to break in through the front door. Então, eu escutei alguém tentando. Break in seria invadir, né? Quebrar, invadir pela porta da frente. Through the front door. Seria realmente quebrar para dentro. Next example. Last night, someone was breaking into houses on my street. Na noite passada, alguém estava invadindo casas ou arrombando casas na minha rua. Break in, arrombar. Jackie's ex-boyfriend broke into the cemetery last night. O ex-namorado da Jackie invadiu ou arrombou o cemitério ontem à noite. Invadiu o cemitério ontem à noite. Número 4, break down. Can you please break down the process step by step? Então, você pode, por favor, explicar, ou seja, detalhar o processo passo a passo. Então, break down seria assim. O processo é uma coisa inteira e você break down, vai quebrando ele em pedacinhos, né? Passo a passo. Literalmente, significaria quebrar para baixo, break down. Vamos ver mais alguns exemplos. Let me break this down for you, buddy. Então, deixa eu explicar isso para você. Break this down, né? Quebrar isso em pedacinhos e te explicar passo a passo. Esmiuçar isso para você, meu amigo. Buddy quer dizer amigo, parceiro. Essas coisas. Você pode chamar um cachorro de buddy também. Um amigo. Hey, buddy. Uma criança. Enfim. I didn't understand the new concept until the teacher broke it down for me. Então, eu não entendi o novo conceito até que o professor esmiuçou ele para mim ou detalhou ele para mim. Porém, o break down tem outros significados também que é quebrar mesmo, parar de funcionar, né? Como a gente fala aqui. Meu carro quebrou, meu ar-condicionado quebrou. Então, olha só esses exemplos. She thinks her air conditioner is going to break down. Ela acha ou pensa que o ar-condicionado dela vai parar de funcionar ou vai quebrar. My car broke down in the street. Meu carro quebrou na rua. Ou seja, eu estava andando lá e quebrou. Aconteceu isso comigo várias vezes nos Estados Unidos. Não, aqui no Brasil não aconteceu. Esse verbo também tem o significado de a pessoa chorar inconsolavelmente. Quando alguém, por exemplo, do nada você está conversando lá e você fala uma coisa, uma ofensa para a pessoa. A pessoa começa a break down. Quando ela faz isso, que ela começa a chorar, ela break down. Então, olha só esse exemplo. My mom breaks down in tears every time she talks about her dog that died. Então, a minha mãe sempre começa a chorar, né? Cai em lágrimas. Break down in tears. É uma expressão bem comum, break down in tears, que é cair em lágrimas toda vez que ela fala do cachorro dela que morreu. Um próximo exemplo. When Jackie rejected her ex-boyfriend, he broke down in front of the entire school. Quando a Jackie rejeitou o ex-namorado dela, ele se quebrou em lágrimas, né? Enfim, na frente de toda a escola. Por último, a expressão break out. The prisoners are trying to break out. Então, os prisioneiros estão tentando fugir. Break out é o oposto de invadir, arrombar. E seria para fora, fazer o oposto, né? Sair fora de um lugar. Break out. Se libertar. Quebrando. No one has ever broken out of this prison. Então, ninguém nunca conseguiu escapar dessa prisão. Sair dela. I will help you break out of this place. Eu vou te ajudar a sair desse lugar, a escapar desse lugar. Quebrar pra fora, entendeu, né? Break out. O segundo significado que esse verbo tem, essa expressão, né? É começar abruptamente ou aparecer do nada alguma coisa. Tipo, quando a sua pele tem alguma coisa, breaks out. Ou quando um vírus surge do nada num lugar, é um break out. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. A new virus broke out in Africa. Então, um novo vírus apareceu. Começou, surgiu do nada na África. My skin is breaking out with acne. Então, a minha pele está breaking out. Seria, puft, está se quebrando com acne. Não é quebrando, né? Porque aí, break out seria estão aparecendo acne. Jackie's ex-boyfriend broke out singing a love song to try to get her back. Ou seja, o ex-namorado da Jackie broke out singing a love song. Quer dizer que ele apareceu do nada cantando uma música de amor pra tentar pegá-la de volta. Get her back. Hoje, eu trago uma expressão pra você que é a pipe dream. O que é a pipe dream? Significaria um sonho de cano, sei lá, algo assim. Mas a pipe dream quer dizer um sonho unrealistic. Ou seja, não real, uma coisa viajante. Tipo, acima daquilo que você pode fazer. Então, olha só esse exemplo pra ver se você entende bem. She knows getting that house is a pipe dream. But maybe one day. Who knows? Ela sabe que conseguir aquela casa, comprar aquela casa, é um sonho não real. Ou muito acima daquilo que ela consegue. Mas, talvez um dia. Quem sabe? Ou você poderia falar, she knows getting that house is a pipe dream. Ou unrealistic. Ou getting that house is unrealistic. Quer dizer, comprar aquela casa é uma coisa irreal pra ela. Unrealistic. Não existe irreal. Mas, enfim, é uma coisa que não é da realidade dela. Não faz parte de uma coisa que ela consiga fazer. Mas, but maybe one day. Who knows? Então, a palavra check significa verificar ou confirmar. E muitas vezes que ela é utilizada, ela se torna um phrasal verb. Ou seja, uma expressão. Então, vamos dar uma olhada hoje em cinco delas. A primeira delas é check out. Então, olha só esse exemplo. Check out my new photo. Que quer dizer, olha, dá uma olhada, né? Mas, não seria isso, checa minha nova foto. E sim, pra você checar e inspecioná-la. Olha só, dá uma olhada na minha nova foto. Check out that really hot girl. Ou seja, olha só aquela garota muito caliente. Hot girl seria uma mulher muito bonita. Uma menina, girl, né? Uma garota muito bonita. Ou, por exemplo, I checked out the new TV series last night. Eu dei uma olhada, né? Fui conferir a nova série de TV ontem à noite. O segundo significado do check out é investigar. Então, olha só esse exemplo. The detective went to check out the crime scene. O detetive foi investigar a cena do crime. Próximo exemplo. I need to check out Jake's story and see if it makes sense. Então, eu preciso checar, né? Investigar a história do Jake e ver se faz sentido, se é verdadeira. A expressão número dois é check in. When are you going to check in at the hotel? Então, quando você vai fazer o seu check in no hotel? Ou seja, se registrar lá para se hospedar no hotel. When are you going to check in at the hotel? Próximo exemplo. I already checked in for my flight. Ou seja, eu já fiz o check in para o meu voo. After you check in, the doctor will see you. Então, depois que você fazer o seu check in lá, fazer o seu registro, o médico vai te ver. While Jennifer was checking into the hotel, someone stole her suitcase. Então, enquanto a Jennifer estava fazendo o seu check in no hotel, alguém roubou a mala dela. Que coisa horrível, Jennifer. Isso deve ser uma coisa muito ruim, né? Você está viajando e vai lá fazer o seu check in quando olha para trás. Foi-se a mala. Terceira expressão é check on. Olha só esse exemplo. We check on our baby every hour. Então, quando você check on alguém ou alguma coisa, é porque você vai lá verificar se aquela coisa está bem. Tipo, está acontecendo alguma coisa ali, você botou a água para ferver, enfim. Ou a criança está lá no berço o tempo todo. E você vai lá check on the baby. Verificar ali se está tudo bem com ele. John, can you check on your brothers and see if they are ready? Então, John, você pode ir lá, checar os seus irmãos, ver, né? Como é que estão, se eles estão prontos. John, can you check on your brothers and see if they are ready? I just checked on the potatoes. They are almost done. Então, eu acabei de verificar as batatas, elas estão quase prontas. I just checked on the potatoes. They are almost done. E às vezes esse phrasal verb, essa expressão, é usada da seguinte forma. Check up on. Então, olha só esse exemplo. We checked up on Mary. She is still acting strange. Então, nós fomos dar uma olhada na Mary, né? Checamos a Mary, digamos assim. E ela ainda está agindo estranhamente. Expressão número 4. Check around. Check around the office and see if you find him. Então, verifique ao redor do escritório e vê se você acha. Então, seria mais ou menos isso. Dá uma olhada por aí. Verifique ao redor. É o significado de check around. I lost my phone. Can you check around for it? Então, eu perdi meu telefone. Você pode procurar ele por aí. I lost my phone. Can you check around for it? We checked around the room for a secret entrance. Nós procuramos pelo cômodo, pelo quarto, por uma entrada secreta. We checked around the room for a secret entrance. Next, the police checked around the city, but they couldn't find Jennifer's stolen suitcase. Então, a polícia checou, né? Procurou pela cidade, mas eles não conseguiram encontrar a mala roubada da Jennifer. As vezes fica meio enrolado o negócio, mas é assim mesmo. Vai repetindo que uma hora você chega lá. Última, número 5. Check for. Vamos procurar por alguma comida no refrigerador. Ou seja, verificar se tem ali alguma comida no refrigerador. Poderia ser considerado tentar encontrar. Check for alguma coisa. The hospital exam will check for various diseases. Então, o exame do hospital vai checar, né? Ou procurar por várias doenças. We are checking for spelling and grammar mistakes on the test. Então, nós estamos procurando, ou verificando, né? Seria assim, procurar por erros de gramática e de ortografia no teste. Então, we are checking for spelling and grammar mistakes on the test. Próximo e último exemplo, você vai ver uma coisa agora que transformou toda a história da Jennifer. After the investigator checked Jennifer's story for inconsistencies, He declared that she had lied. Então, depois que o investigador checou, verificou a história da Jennifer por inconsistências, ele declarou que ela tinha mentido. Já pensou nisso? Toda aquela história que a mala dela tinha sido roubada era uma grande mentira. Jennifer, eu já estava me sentindo mal por você. Mais uma vez. After the investigator checked Jennifer's story for inconsistencies, He declared that she had lied. Hoje, eu vou te explicar sete expressões que o Vin Diesel utilizou numa entrevista que ele deu para o canal da Carol Moreiras. A primeira expressão que ele fala, The rest is history. O que quer dizer The rest is history? Exatamente a tradução literal. O resto é história. É tipo quando você fala, por exemplo, Ah, eu comecei meu canal no YouTube em 2007, e aí eu coloquei tantos vídeos para aralfos e isso e aquilo. E o resto é história. Ou seja, o resto vocês já sabem o que aconteceu. Ele cresceu e se transformou nisso, naquilo. Enfim, ou qualquer outro projeto. Não necessariamente o meu. Então, The rest is history. A próxima expressão número 2 que ele utilizou é In love. Que quer dizer estar apaixonado. When you are in love with, você está apaixonado por alguém. Ele começou a falar isso muitas vezes para a menina. Ela ficou até meio desconfortável lá. Que ele ficava falando, Nossa, ela é muito bonita. Eu estou in love com a entrevistadora. Quer dizer, eu estou apaixonado pela entrevistadora e tal. E aí deu uma polêmica lá nos comentários. A galera falando um que ele era machista, outro defendendo. Ah, sei lá o quê. Enfim, o que interessa para nós aqui é a expressão em inglês In love. To be in love with. Quer dizer, você está apaixonado por alguém. Então, você falar, I'm in love with her. Eu estou apaixonado por ela. I'm in love with you. Eu estou apaixonado por você. A terceira expressão que ele utilizou é deathbed. O que é isso? Seria literalmente cama da morte. Porque quando você se refere a uma pessoa que está na deathbed dela, é porque ela está ali de cama, tipo no hospital, está praticamente morrendo na beira da morte. Então, ele fala lá na entrevista se referindo a alguém. He was on his deathbed. O que quer dizer, ele estava à beira da morte ali, praticamente doente, morrendo. Sei lá, o cara está todo entubado lá, esse tipo de coisa, né? A quarta expressão é pass away. Ele estava se referindo também lá a um amigo dele que faleceu. Então, pass away é morrer. Quando a pessoa morre, ela passed away. Com um ED no final, né? Do pass, porque daí seria passado. Por exemplo, He passed away two years ago. Ele faleceu dois anos atrás. Há dois anos atrás. Enfim. E que já nos traz a quinta expressão, que é pass out. Eu coloquei essa. Ele não falou isso no vídeo, mas eu coloquei porque muitas pessoas às vezes confundem pass away com pass out. Pass out é desmaiar. E pass away é morrer. Então, não confunda. Por exemplo, People were passing out during the event. As pessoas estavam desmaiando durante o evento. Então, não confunda. Pass out, desmaiar. Pass away. Partir desta para uma melhor. Número seis. So far ahead. Ele fala isso quando ele está dizendo lá que algo estava muito adiantado. Então, quando você está so far ahead ou alguma coisa está so far ahead é que está muito adiantado. Então, olha só esse exemplo. How far ahead is the USA compared to the rest of the world? O quão na frente, né? O quanto os Estados Unidos estão na frente comparado com o resto do mundo. How far ahead is the USA compared to the rest of the world? E a nossa última expressão, o número sete, que ele falou have fun. Quando você fala have fun em inglês, você quer dizer divirta-se. Isso mesmo. Have fun. Então, olha só esse exemplo. Just go to the party. You need to have fun. Apenas vá na festa. Você precisa se divertir. A expressão que eu trago para você hoje é a screw up ou screw up. Quer dizer a screw up. Um screw up é uma pessoa que só faz caca na vida. Tipo, ele não faz nada certo. Ele só avacalha no trabalho. Ele é um screw up. E a expressão também screw up, quando você screw up, você avacalha alguma coisa. Por exemplo, eu posso dizer que você screwed up my video. Você avacalhou com o meu vídeo. Então, olha só este exemplo. I don't like him working here. He's a screw up. Eu não gosto dele trabalhando aqui. Ele é perdedor. Sei lá. Uma pessoa que só avacalha. Não presta. Em termos de trabalho. Não faz nada direito. Com outro significado. Someone screwed up my order. I want a new pizza. Alguém avacalhou com a minha ordem. Ou seja, o meu pedido. Eu quero uma pizza nova. Someone screwed up my order. Uma coisa que eu escutava muito quando eu trabalhei em uma pizzaria lá nos Estados Unidos. A galera ligava e falava isso. A expressão que eu trago pra você hoje é all over the map. Ou all over the place. All over the map quer dizer literalmente por todo o mapa. E all over the place é por todo o lugar. Essa é realmente o que significa. E por todo o mapa já é um pouco diferente, mas quer dizer também all over the place. Ou perdido. Quando a pessoa está all over the place, ela está perdida. Falando all over the place. O cara fala de uma coisa, fala de outra. Tipo, eu estou falando aqui agora bem maluco. Não, não é. Mas quando a pessoa está te dando uma explicação daqui a pouco, ela fala de uma coisa, fala de outra. all over the place. Muito bem. Vamos ver um exemplo pra que você possa entender melhor. He doesn't know what he's saying. He's all over the place. Ele não sabe o que ele está falando. Ele está todo atrapalhado. Milhões de direções all over the place. Próxima. We can't stay in business with our finances all over the map like this. Nós não podemos continuar em business. Quer dizer, continuar fazendo negócio ou operando com as nossas finanças all over the map. Por todo lado, assim, tudo bagunçada. A primeira expressão que você vai ver com o verbo come é come in. Ou seja, come in. Hey, come in. Come in quer dizer, entra aí. Entre, né? Come in. Exemplo, when you get here, come in the back door. Então, quando você chegar aqui, entre pela porta dos fundos. Come in the back door. I asked the salesman to come in. Então, eu pedi para que o vendedor entrasse. I asked the salesman to come in. We came in the movie theater through the main entrance. Então, nós entramos no cinema pela entrada principal. We came in the movie theater through the main entrance. Would you like to come in for a while? Então, você gostaria de entrar um pouquinho, aquele velho convite, né, do cara? Então, tipo, would you like to come in for a while? Tô brincando, esse convite serve pra qualquer situação. would you like to come in for a while? Número dois, come up. Ou seja, I need to come up with a theme for next weekend's class. Então, eu preciso criar um tema para a aula do próximo final de semana. Então, come up with alguma coisa é criar alguma coisa. Tipo, uma solução ou enfim, qualquer coisa que você vai criar, você pode dizer come up with alguma coisa. Come up também pode servir para vem para cima, né? Come up. Então, por exemplo, come up to the top floor. I'm here. Então, venha para o andar superior. Eu estou aqui. I came up with a good idea for the salesman. Então, eu inventei ou criei uma ótima ideia para o vendedor. We're going to come up with ten examples. Então, nós vamos criar, né? Inventar dez exemplos. O come up também pode significar surgir, aparecer. Geralmente, quando você fala assim, nossa, eu não pude ir, aconteceu um negócio lá, alguma coisa surgiu, você fala come up. Então, por exemplo, something came up, quer dizer, alguma coisa surgiu, ou surgiu uma coisa. Something came up and I couldn't go. E eu não pude ir. Por exemplo, I can't meet you tonight, something urgent came up. Então, eu não posso te encontrar hoje à noite, uma coisa urgente surgiu. Joe wanted to ask Jessica a question, but the opportunity never came up. O Joe queria perguntar uma coisa para a Jessica, mas a oportunidade nunca surgiu. Joe wanted to ask Jessica a question, but the opportunity never came up. Expressão número três, come across. Every time I come across a red car, I think of her. Então, toda vez que eu encontro um carro vermelho, eu penso nela. Então, come across, quando você come across alguma coisa ou alguém, é porque você encontra essa pessoa ou essa coisa. Isso seria mais num contexto de, tipo assim, não tem um plano para fazer aquilo. Você simplesmente encontrou ou viu, né, um carro vermelho. I came across a red car. While the salesman was talking, I came across my zombie mask. Enquanto o vendedor estava falando, eu vi, né, ou encontrei a minha máscara de zumbi. Ashley came across a strange man on the street. Então, a Ashley encontrou um homem estranho na rua. O come across também pode ser parecer. Quando você fala alguma coisa, por exemplo, você falou uma coisa meio estúpida e aí você pode perguntar, por exemplo, do I come across as rude? Ou seja, eu pareço rude ou brusco falando isso? Do I come across as rude? Ou, Michael came across as a very smart guy. O Michael pareceu um cara bem inteligente, né, tipo, ele falou aquilo, então, ele se saiu, né, seria mais ou menos como isso, ele se saiu como um cara bem inteligente. Número 4, come forward. Então, olha só esse exemplo, an informant is going to come forward with information. Então, um informante vai se manifestar com informação, ou seja, é trazer algo que estava escondido antes, vir pra frente, né, seria come forward. The salesman came forward that he was really my brother. Então, o vendedor trouxe a informação de que ele era, na verdade, o meu irmão. Então, The salesman came forward that he was really my brother. Próximo exemplo, a witness comes forward with crucial evidence. Então, uma testemunha vem ou traz evidências cruciais. A witness comes forward with crucial evidence. Isso talvez escrito num jornal e tal. Número 5 e última, come around. I knew you would come around. Ou seja, come around aqui quer dizer eu sabia que você voltaria. Come around. Mas também pode ser dar a volta em algum lugar. Por exemplo, come around the back of my house. Venha por trás, né, dê a volta e venha por trás da minha casa. Come around the back of my house. He doesn't come around here anymore. Ou seja, ele não vem mais por aqui ou ele não volta mais aqui. He doesn't come around here anymore. a expressão que eu trago pra você é add fuel to the fire. Ou seja, piorar uma situação, colocar combustível no fogo. Algumas pessoas talvez possam pensar que é colocar lenha na fogueira, mas é colocar o lenha na fogueira nosso é incitar, né, instigar uma confusão. Não é exatamente isso, mas seria piorar uma situação. É colocar mesmo ali combustível no fogo, álcool, e aí piorar tudo que já tava ruim. Então olha só esse exemplo pra ver se você entende. She just added fuel to the fire when she called his mother. Ela acabou de piorar a situação quando ela ligou pra mãe dele. She just added fuel to the fire when she called his mother. Número 1, as if. Ou seja, como se. Por exemplo, she acted as if she had never seen me before. Ou seja, ela agiu como se ela jamais tivesse me visto antes. As if she had never seen me before. Número 2, as a matter of fact. Que quer dizer na verdade ou de fato. Olha só esse exemplo. Are you new in this town? Você é novo nessa cidade? A outra pessoa responde, as a matter of fact, I have lived here for five years. Na verdade, eu tenho vivido aqui por cinco anos. As a matter of fact. Número 3, as of. Que quer dizer a partir de algum tempo específico. Então, por exemplo, as of next week, all the prices will go up. Ou seja, a partir da próxima semana, todos os preços subirão. As of next week. Próximo exemplo, we won't be living here anymore as of tomorrow. Nós não estaremos vivendo aqui mais a partir de amanhã. We won't be living here anymore as of tomorrow. Número 4, as long as. que quer dizer desde que. Então, um exemplo, you can have a dog as long as you promise to take care of it. Você pode ter um cão, um cachorro, desde que você prometa que vai cuidar dele. As soon as quer dizer assim que possível ou assim que der para fazer alguma coisa. Então, olha só esses exemplos. We'll call you back as soon as we can. Nós vamos te ligar assim que pudermos. ou as soon as possible assim que possível. Número 6, as usual. Como sempre. Que é a frase que eu sempre uso no final das minhas aulas, né? And as usual. E, como sempre, I'll see you next class. Próximo exemplo, as usual, he was wearing a white t-shirt. E, como sempre, ele estava utilizando uma camiseta branca. Próximo exemplo, John got there late as usual. O John chegou lá atrasado, como sempre. As usual. Sétima e última, as is. Que quer dizer da forma que está sendo oferecido. Ou seja, desse jeito aqui. Olha só esse exemplo. All items are sold as is. No discount. No exchanges. Todos os itens são vendidos da forma que eles estão aqui sem descontos e sem trocas. Isso é muito comum você ver nos Estados Unidos quando você abre, por exemplo, o jornal e tem lá o garage sale, que é uma coisa que eles fazem lá, que é pegar todos os itens que eles têm na garagem lá, que está há muito tempo, coisas que compraram, e colocam na frente da casa e vendem para um preço bem barato. Mas, às vezes, eles já colocam ali que os itens são vendidos as is. Ou seja, como está ali, não adianta você comprar e querer dizer que ah, mas está quebrado um negócio. Você pega do jeito que está ali e não tem querer pegar o dinheiro de volta, reclamar. Porque, óbvio, ele está te vendendo uma coisa usada e ele não está dando garantia nenhuma. Você compra se você quiser. Então, você paga barato, inspeciona ali na hora, mas não tem querer devolver depois. Diferente de uma loja, óbvio, que está te prometendo que o produto é novo e não tem defeito. Então, as is, como está aqui, do jeito que você está vendo. Então, para começar, você quer dizer que uma pessoa está muito bem hoje, ela está se vestindo legal, está com um look legal. Você fala Você está muito bem hoje. Você está muito bem hoje. Você está muito bem hoje. Muito bem. Agora, se você quer falar bem do cabelo de uma pessoa, pode deixar esse comentário aí sobre o meu cabelo. Eu amo o seu novo estilo de cabelo. Eu amo o seu novo estilo de cabelo. Agora, o que você quer dizer que uma cor cai bem para uma pessoa ou aquela pessoa fica bem de azul, enfim, verde, que seja, você pode dizer You look good in blue. Você fica bem de azul. You look good in blue. Ou, você pode dizer que aquela cor fica bem em alguém dizendo That color looks good on you. Agora, você chega na casa de uma pessoa e quer falar que a sala de jantar dela está muito bonita. Você fala Your dining room looks beautiful. Então, a sua sala de jantar está muito bonita. Your dining room looks beautiful. Ou, quando você gosta da roupa de alguém e você quer perguntar Onde você comprou? Aí, você fala I like your shirt. Where did you get it? Eu gosto da sua camisa. Onde você comprou ela? I like your shirt. Where did you get it? Where did you get it? Então, lembra que o verbo get também serve para comprar. Quando você compra alguma coisa I got something ou Where did you get it? Onde você comprou, digamos assim, né? Pode até dizer Where did you buy it? Mas, enfim, funciona com o get. Agora, para elogiar o trabalho de alguém você pode dizer Nice work, né? Ótimo trabalho. Nice work. Ou Good job. Que é bem comum falar isso. Parabéns. Good job. Quer dizer Muito bom trabalho. Ou bom trabalho. Good job. Ou o cara vai lá e te entrega o projeto você fala Wow, this is excellent. Então, isso está excelente. This is excellent. You deserve a prize. Você merece um prêmio. Nossa, a parte do prêmio eu inventei. Mas, enfim, se quiser falar também nunca se sabe. Mas, this is excellent. Para dizer Isto está excelente. Agora, para elogiar talentos você pode dizer, por exemplo You are a great artist. Ou seja, você é um grande artista. Ou You are a great singer. Você é um grande cantor. E assim por diante. Só falar You are a great alguma coisa. Ou você quer elogiar que uma pessoa tem habilidade com crianças e tal. Você pode dizer You are so good with kids. Quer dizer Você é tão bom com as crianças. Mas não de ser bondoso e sim de ser bom de lidar com as crianças. You are so good with kids. Agora, você quer elogiar a comida de alguém e você fala This is delicious. Isto está delicioso. Ou, por exemplo Essa massa está deliciosa. Esse macarrão. This pasta is delicious. Essa massa está deliciosa. Você também pode perguntar Did you make this from scratch? Ou seja Você fez isso com ingredientes mesmo sem utilizar coisas prontas. Você fez isso do zero digamos assim. From scratch quer dizer exatamente isso. É pegar os ingredientes não coisas industrializadas e pronto e sim fazer um bolo mesmo quebrar os ovos ali fazer tudo direitinho ao invés de pegar aqueles bolos de caixinha. Então, você pode perguntar Did you make this from scratch? Você fez isso do zero? Talvez você queira elogiar alguém não diretamente e sim alguém da família daquela pessoa que você está conversando. Então, você pode dizer por exemplo Your sister is a great A sua irmã é uma grande e aí daquela mesma forma lá que a gente tinha visto cantora enfim aí você pode dizer Your sister is a great artist ou Your sister is a great singer um artista uma cantora ou Your son is a great actor o seu filho é um grande ator ou você pode dizer que você gostou de alguma coisa que alguém da família daquela pessoa fez por exemplo I loved your sister's book eu amei o livro da sua irmã para aceitar elogios você simplesmente pode dizer thank you obrigado ou talvez alguém fala alguma coisa e você fica meio surpreso como a gente fala assim ah, por quê? obrigado você pode dizer why? thank you por quê? why? thank you ou você pode dizer também thank you for saying that ou seja obrigado por dizer isso thank you for saying that I appreciate that ou seja fico muito agradecido por isso I appreciate that também você pode dizer nossa eu precisava escutar isso I needed to hear that talvez você tenha tido um dia ruim enfim alguém falou alguma coisa ruim dessa roupa e alguém chega e te dá um elogio sobre aquela mesma coisa e aí você pode dizer wow I needed to hear that e você pode dizer também ah, você é tão doce né você é tão bondoso ou bondosa enfim you're so sweet talvez você esteja entrando em um relacionamento talvez você já esteja em um relacionamento ou talvez você queira sair de um relacionamento não importa qual caso você está agora é sempre hora de aprender inglês então a primeira coisa que nós vamos ver é to date a person o que quer dizer isso é namorar alguém então por exemplo alguém pode perguntar pra você are you dating that girl? você está namorando aquela garota? are you dating that girl? a próxima é go on a date go on a date quer dizer ir para um encontro romântico ou seja sair para um encontro romântico você vai em um date ou seja você vai em um encontro por exemplo I'm going on a date with Mary eu vou em um encontro romântico com a Mary então é um date da mesma forma você pode dizer have a date quando você have a date é que você tem um encontro naquela noite talvez I have a date tonight a próxima é seeing someone like seeing vendo uma pessoa sou estranho né não é vendo uma pessoa quando você está seeing someone é que você está saindo com alguém certa forma você está vendo aquela pessoa toda vez que vocês se encontram vocês se veem então seeing someone é saindo com alguém por exemplo we are seeing each other ou seja nós estamos saindo seeing each other nós estamos vendo um ao outro então enfim estamos saindo de vez em quando assim aquele esquema né sabe já para dizer um relacionamento saudável você vai dizer a healthy relationship então relationship relacionamento healthy é saudável da mesma forma que você pode dizer uma dieta saudável é a healthy diet porque saúde em inglês é health então a sua saúde é your health então relacionamento saudável a healthy relationship do you have a healthy relationship yes or no yeah I don't want to know não precisa me dizer quando você quer dizer que você tem muito em comum com alguém bem fácil quase uma tradução literal se não é uma tradução literal é we have a lot in common ou seja nós temos muito em comum we have a lot in common para dizer estar em um relacionamento dizemos to be in a relationship mas geralmente você vai dizer eu estou em um relacionamento ela está em um relacionamento então eu estou em um relacionamento I am in a relationship ela está em um relacionamento she is in a relationship também existe a expressão committed relationship que seria um relacionamento mais sério então committed relationship por exemplo I am not married but I am in a committed relationship então eu não sou casado mas eu estou em um relacionamento sério I am in a committed relationship também existe a expressão exclusive relationship que é um relacionamento exclusivo acho que isso a gente também até pode falar em português então exclusive relationship não quer dizer que os outros relacionamentos não sejam exclusivos e que toda vez que você for dizer que você está em um relacionamento tem que dizer que é exclusive relationship não não é isso é apenas uma forma mais específica de dizer exatamente que é exclusivo talvez determinada situação exija que você diga exatamente essa expressão então por que eu resolvi colocá-la aqui é porque além de pelo fato de ela existir é claro é porque você pode ouvir as pessoas falando isso sei lá na televisão em programas de televisão lê em algum artigo blog, revista enfim you get the point my friend agora como se diz quando uma pessoa se acomoda quando eu digo se acomoda não quer dizer que ela se acomoda porque ela não quer mais nada da vida não tem ambição nada disso pra gente se acomodar é que ela sossega o pito digamos assim então ela para e casa digamos isso ou entra em um relacionamento muito sério então settle down quando você settle down quer dizer que você parou agora settle down com uma pessoa enfim então por exemplo he finally settled down ele finalmente sossegou ou seja settle down parou sossegou se você quer dizer por exemplo alguém faz algum comentário que parece que você é namorado de alguém ou não você está saindo com aquela pessoa não sei o que não você pode dizer simplesmente nós somos apenas bons amigos então we are just good friends we are just good friends agora para falar terminar com alguém você usa a expressão break up with someone break up with someone acontece muito então break up with someone é terminar com alguém por exemplo my girlfriend broke up with me a minha namorada terminou comigo tem um que é um pouco mais radical que seria dump quando você pega uma coisa e dump é joga ela fora assim tipo dump it joga no lixo enfim isso quer dizer tomar um pesaço por trás ali sabe onde é então você pode dizer pô minha namorada me deu um pé algo como my girlfriend dumped me ou seja ela me jogou o cara fora ou seja falou see you later man ou bye bye agora trair alguém é cheat on então sempre lembra trair alguém é cheat on cheat on a person é trair aquela pessoa sacanear ela por exemplo do you cheat on your wife você trai a sua esposa do you cheat on your wife o cara pode dizer yes I do ou no I don't she cheated on me first então ela me traiu primeiro she cheated on me first esse cheated on se você está tentando entender mais ou menos uma tradução literal seria assim tipo ela fez essa sacanagem em mim seria isso em alguma coisa cheat on então ela fez isso cheated on me first ela me traiu primeiro a tradução mas seria ela sacaneou em mim primeiro algo assim um traidor é a cheater que tanto faz para homem ou para mulher cheater é um traidor só para vocês saberem cheat também quer dizer trapacear tipo um jogo se a pessoa está fazendo isso é que ela está trapaceando então nem sempre é trair porque aí você vai pensar vai ver lá os caras falar num jogo ah jogo de carta por exemplo he's cheating quer dizer que ele está trapaceando não quer dizer que ele está traindo de certa forma é uma traição mas enfim nós temos duas palavras diferentes trapacear é uma coisa e trair outra por último ter um caso have an affair então por exemplo he's having an affair with his neighbor ele está tendo um caso com a sua vizinha he's having an affair with his neighbor então o primeiro phrasal verb que eu escolhi é bring up o que quer dizer bring up bring up quer dizer mencionar alguma coisa trazer alguma coisa à tona don't bring that up in front of anyone não mencione isso ou fale isso na frente de ninguém ou seja bring that up trazer aquilo para cima ou seja trazer à tona uma coisa mencionar então don't bring that up in front of anyone número 2 figure out que quer dizer descobrir desvendar como fazer alguma coisa então por exemplo I don't know how to do it but I'll figure it out later ou seja eu não sei como fazer isso mas eu vou descobrir depois ou seja eu vou desvendar isso aqui como é que se faz não é desvendar um mistério mas sim eu vou descobrir como fazer isso então I don't know how to do it but I'll figure it out later número 3 come up with e esse é um verbo que realmente eu uso porque toda semana I have to come up with new lessons every week eu tenho que criar novas lições todas as semanas ou seja come up with alguma coisa é inventar alguma coisa ou criar alguma coisa so again I have to come up with new lessons every week o próximo número 4 é go ahead go ahead é prossiga vai em frente então you can go ahead and subscribe to my channel você pode prosseguir e ir em frente e se inscrever no meu canal you can go ahead and subscribe to my channel seriously just do it não tô brincando é uma frase em inglês que eu usei já pro vídeo mas você pode fazer isso ok então se inscreve aí tá número 5 e último é put up with que é um verbo bem legal que quer dizer tipo aguentar alguma coisa put up with alguma coisa ou alguém então olha só esse exemplo I'm not gonna put up with this ou seja eu não vou tolerar isso aguentar ou tolerar I'm not going to put up with this I'm not gonna put up with this eu não vou tolerar isso então put up with aguentar ou tolerar a primeira expressão que você vai aprender é get screwed o que quer dizer get screwed que você também poderia usar a palavra F ali no lugar de screwed mas get screwed quer dizer que você ser ferrado ou se dar mal em alguma coisa né então olha só esse exemplo I really got screwed on that last deal ou seja eu realmente me ferrei naquela última negociação naquela última transação que eu fiz I really got screwed on that last deal número 2 é somente screwed você pode dizer algo como I'm screwed que quer dizer eu tô ferrado cara I'm screwed essa é a segunda expressão a terceira é screw up veja que toda vez que eu tô usando essa palavra screw você também poderia usar a palavra F da mesma forma né aquela palavrinha que eu botei no título do vídeo screw up quer dizer avacalhar com alguma coisa ou estragar alguma coisa então se você pô você avacalhou com meus planos né ou você avacalhou com tal coisa você screwed up alguma coisa então olha só esse exemplo try again and don't screw it up this time então eu falei aqui tente novamente e não avacalhe dessa vez né não faça uma bobagem dessa vez don't screw it que é o que quer que seja que você está fazendo up this time você pode colocar aí então aquilo que você quer dizer no meio desse phrasal verb screw it up ok número 4 screw over screw over é quando alguém te ferra né ou te passa a perna digamos assim então olha só esse exemplo those guys really screwed you over ou seja aqueles caras realmente te atolaram né como se diz ou seja te ferraram ou te passaram a perna ou te deram o bolo sei lá então those guys really screwed you over número 5 é screw it ou seja rale-se dane-se screw it por exemplo she didn't want to see the movie but I thought screw it I'm going anyway ela não queria ver o filme mas eu pensei dane-se eu vou de qualquer forma she didn't want to see the movie but I thought screw it I'm going anyway lembra se alguém falar alguma coisa sei lá não, não vamos por ali vai dar errado sei lá você pode falar screw it vamos né ou screw it dane-se eu vou de qualquer forma número 6 é screw with então screw with pode significar irritar uma pessoa screw with a person ou também pode significar mexer com alguma coisa né e estragar por exemplo someone screwed with the motor ou the engine alguém mexeu no motor não é que estragou que a pessoa foi lá e quebrou mas alguém fuçou no motor aqui com uma conotação ruim que a pessoa mexeu aqui someone screwed with the motor ou the engine ou I think they were just screwing with me ou seja eu acho que eles estavam mexendo comigo ou né tentando fazer alguma coisa ruim ali naquele momento então I think they were just screwing with me número 7 é screw you que quer dizer dane-se você pra não dizer F aquela coisa então você pode falar algo como you don't like it screw you você não gosta disso dane-se você screw you número 8 e última screwed up que é a mesma coisa que a gente viu lá screw up né mas uma coisa que é screwed up é porque ela tá avacalhada tá sei lá toda torta enfim se alguma coisa estiver desorganizada por exemplo your schedule is completely screwed up a sua grade de horários está completamente avacalhada ou seja está completamente torta fora de ordem enfim your schedule is completely screwed up a primeira expressão é fall in love with somebody or someone ou seja se apaixonar por alguém cair de amor literalmente por alguém então veja só esse exemplo I think I'm falling in love with my teacher what should I do eu acho que estou me apaixonando pelo meu professor ou minha professora o que eu devo fazer I think I'm falling in love with my teacher what should I do a segunda é love at first sight o que é love at first sight essa expressão significa amor à primeira vista que lindo oh my god então por exemplo me and my girlfriend met at a party it was love at first sight então eu e a minha garota ou minha namorada nos encontramos em uma festa foi amor à primeira vista me and my girlfriend met at a party it was love at first sight próxima be head over heels in love ou seja estar completamente caído por alguém exemplo it's obvious that they are head over heels in love with each other ou seja é óbvio que eles estão completamente apaixonados um pelo outro it's obvious that they are head over heels in love with each other muito bem próxima expressão double date o que é double date double date é quando dois casais saem juntos então olha só este exemplo I'm so glad you and Sarah are dating now we can go on double dates ou seja estou muito feliz que você e a Sarah estão namorando agora nós podemos ir em double date porque não tem uma tradução é em programa de casal acho que é isso seria a tradução nossa aqui em programinha de casal double date próxima pop the question o que é pop the question é fazer a pergunta né que não quer calar will you marry me ou seja é perguntar se alguém quer casar com você mas é uma mulher é o homem que vai pop the question ali então por exemplo so did you pop the question last night então você fez a pergunta pra ela ontem à noite no I didn't I just took her out for dinner não eu não fiz eu apenas levei ela para jantar então did you pop the question last night você fez a pergunta ou seja pediu ela em casamento na noite passada a próxima é tie the knot que quer dizer casar-se é uma expressão isso eu já vi em algumas algumas vezes escrito mas as pessoas também podem falar por exemplo when are you and Mary going to tie the knot então quando você e a Mary vão casar próxima expressão blind date o que é blind date um blind date é praticamente um encontro cego tem que lembrar que date em inglês I have a date tonight or something like that eu tenho um encontro então have a date é ter um encontro blind date é um encontro cego encontrar alguém né que você não conhece então vamos ver um exemplo my friend keeps organizing blind dates for me então o meu amigo ou a minha amiga fica organizando encontros cegos pra mim ou seja ela conhece alguém que a pessoa não conhece e aí quer fazer aquela junção entre os dois né então my friend keeps organizing blind dates for me a próxima break up ou split up with somebody ou seja quer dizer acabar com alguém não acabar com a pessoa mas enfim acabar terminar um relacionamento com aquela pessoa exemplo have you heard Mary and John have split up então você ficou sabendo a Mary e o John terminaram e a última é kiss and make up o que é kiss and make up é quando você faz as pazes depois de uma briga né então você kiss and make up we fight nearly every day but then we kiss and make up então nós brigamos quase todos os dias mas então a gente faz as pazes but then we kiss and make up hoje vou falar de algumas gírias bem legais pra você descrever o fato ou o ato de estar bêbado ou mais ou menos bêbado ou só no brilho no brilho enfim com alguma leve tontura como se diz então você vai aprender algumas gírias bem comuns que você pode escutar em filmes e tudo mais e até falar mesmo né porque muita gente bebe por aí então let's get started drinking é bebendo né ou a lot of drinking é muito beber digamos assim então vamos pra primeira gíria antes de ficar completamente bêbado você fica buzzed ou seja buzzed é quando você tá começando ali né tá entrando na vibe tomou uma cerveja talvez tomou um pouquinho uma caipira um negócio você fica buzzed e depois nós temos tipsy que também quer dizer quase a mesma coisa que você fica meio alegre tipsy né tipsy vem da palavra tip que tip também significa inclinar né com alguma coisa da tipping é que ela tá inclinando assim então tipsy é quando você tá tonto ali quando a pessoa está bêbada mesmo ela está drunk ou really drunk muito bêbado ou very drunk né muito bêbado mas existem mais gírias pra falar isso que também são bem comuns que não é só essa que eu acho que a maioria das pessoas conhece é o drunk né então tem a palavra hammered ou seja hammer é martelo e hammered quer dizer que você tá martelado sei lá algo assim mas é que você tá muito bêbado então você está hammered ou você fica hammered fica muito bêbado depois a próxima é smashed smashed porque smashed é esmagar alguma coisa então quando você fica esmagado digamos assim é que você está muito bêbado smashed agora essa próxima ela envolve até um palavrão que é shit então se diz shit faced que quer dizer muito bêbado isso é bem comum você vai escutar em filme você vai escutar as pessoas falando isso principalmente jovens e tal então shit faced depois temos sloshed que é uma palavra pra dizer que a pessoa ficou muito bêbada ou está muito bêbada por último nós temos wasted ou seja wasted waste é desperdício ou é lixo então wasted ficou um lixo uma coisa assim mas enfim ficou muito bêbado podre de bêbado que nem a gente fala com essas palavras é muito comum você utilizar o verbo get então vou te dar alguns exemplos aqui utilizando algumas dessas palavras com o verbo get she gets tipsy after only one glass of wine ou seja ela fica tonta depois de apenas um copo ou uma taça de vinho she gets tipsy after only one glass of wine we got drunk at the party nós ficamos bêbados na festa we got drunk at the party próxima man you got wasted last night ou seja cara você ficou destruído ontem à noite ou seja destruído de bêbado man you got wasted last night hoje nós vamos falar de coisas que os americanos realmente falam nos Estados Unidos e algumas coisas que eles não falam nos Estados Unidos que você precisa saber para que se você encontra algum americano ou viaje para lá é claro você entenda e seja entendido so let's get started então a primeira coisa que os americanos falam muito é a palavra like porque like não significa somente gostar e também como né significa também essa palavra que a gente usa aqui no português como tipo quando a gente fala tipo tal coisa tipo tal coisa eles falam muito isso like like o tempo todo quando você está contando uma história alguma coisa que aconteceu né para outra pessoa é muito comum as pessoas ao invés de dizer e ele disse tal coisa e ela disse tal coisa eles falam and she was like and he was like and I was like e aí talvez isso confunda a sua cabeça como assim eu estava como não é que quer dizer assim eu falei tipo I was like no way eu falei tipo de jeito nenhum não pode ser she was like come here ela falou vem aqui então existe essa forma geralmente quando você está contando alguma coisa que aconteceu as pessoas usam muito isso de falar she was like and they were like né por exemplo fiz alguma coisa que impressionou as pessoas they were like uau eles ficaram tipo uau mais ou menos isso então esse like aí serve como um tipo que nós usamos em português outra palavra que os americanos usam muito é literally em português parece ser literalmente e é né literalmente literally mas eles utilizam isso para exagerar alguma coisa ou aumentar o efeito de alguma coisa então por exemplo this was literally the best birthday ever esse foi realmente o melhor aniversário de todos this was literally the best birthday ever literally I just got here ou seja literalmente eu acabei de chegar aqui literally I just got here que é para dar essa ênfase então por exemplo eu estava morrendo de tanto rir ou de dar risada I was literally dying of laughter então eu estava literalmente né quando eu quero dar essa ênfase I was literally dying outra palavra que eles usam muito é a palavra really para dizer como so so much ou very much né para aumentar alguma coisa really então por exemplo Jake really liked the movie o Jake realmente gostou do filme ou seja gostou muito do filme próximo exemplo I really want to thank you ou seja eu realmente quero te agradecer ou eu quero muito te agradecer I really want to thank you ou também para falar sério quando alguém fala alguma coisa para você você fala sério olha só esse exemplo Jackie got a new car a Jackie comprou um carro novo e você responde really sério só que claro traduzindo seria realmente mas a gente não fala isso em português a gente fala sério é mesmo então really quando você quer falar isso é mesmo sério você vai dizer really outra expressão muito comum que eles falam é sounds good ou seja quando alguém dá uma sugestão e você diz para mim tudo bem você fala sounds good por exemplo let's have dinner at Carmelo does that sound good to you ou seja vamos jantar no Carmelo isso parece bom para você let's have dinner at Carmelo does that sound good to you alguém diz I wanna get a coffee eu quero pegar um café você pode responder sounds good parece bom ou seja beleza ou por mim tudo bem vamos lá sounds good agora as coisas que os americanos não falam por exemplo mate mate é uma coisa muito utilizada em inglês britânico também na Austrália e tudo mais falam muito esse mate em inglês americano os caras usam mais talvez buddy what's a buddy ou man existem algumas palavras que se usa o mate em inglês por exemplo roommate colega de quarto classmate amigo de escola colega de escola schoolmate então existe essa palavra mas quando no inglês americano quando estão junto com outras já mate sozinho significa acasalar mas não assim você não utiliza isso normalmente geralmente quando você está falando de animais e tal mate é o acasalar dos animais assim tipo num discovery channel sei lá a outra coisa que os americanos também não falam é quando eles se despedem das pessoas eles não falam beijos então não é comum para eles falarem kisses quando estão se despedindo então você vai falar see you later bye take care esse tipo de coisa e uma coisa também que não é muito comum você escutar as pessoas falarem é good afternoon você vai escutar muito good morning good evening né quando encontra a noite e good night para dar tchau a noite mas é bem raro as pessoas falarem good afternoon geralmente você vai cumprimentar alguém e vai falar hi how are you how's it going e tudo mais de manhã as pessoas realmente falam good morning how are you né good evening mas durante a tarde geralmente é raro as pessoas se encontrarem e falarem good afternoon eu acho que isso é porque as pessoas já se cumprimentaram de manhã né é bem próximo e já a noite já é uma parte bem diferente do dia sei lá isso é um achômetro total aí e a última coisa que não é muito comum eles chamarem o outro é love né como a gente chama aqui no Brasil às vezes a gente você vai até no mercado ai meu amor não sei o que né enfim as pessoas chamam uns outros de amor se você ver isso acontecendo você vai analisar a situação e utiliza naquelas situações que você tem certeza que você pode utilizar então hoje eu vou te falar sobre algumas gírias slang words slang words são gírias né palavras de gírias digamos assim comuns nos Estados Unidos para se falar de dinheiro então olha só a primeira que nós vamos ver é buck você já ouviu buck talvez em algum filme em alguma série ou talvez você nunca escutou eu nunca tinha escutado até que eu cheguei nos Estados Unidos por exemplo can you give me a few bucks can you give me a few bucks você pode me dar algum dinheiro então bucks seria mais ou menos como tipo a gente usa conto sabe 200 conto 200 bucks ou sei lá no Rio Grande do Sul fala-se 200 pila né então 200 bucks então seria esse conto pila enfim outro exemplo he makes the big bucks ele faz muito dinheiro makes the big bucks ou seja ele faz os contos grandes não né não faz sentido traduzir dessa forma mas ele faz muito dinheiro the big bucks lembra que bucks então seria dinheiro né numa forma mais informal uma gíria mas é muito comum as pessoas falam direto isso tipo 5 bucks ah 5 conto então 5 bucks agora o que que é um buck realmente um buck literalmente é o macho de um cervo o que que é um cervo professor um cervo é um veado né então é o macho do veado isso era muito utilizado lá antigamente quando os caras usavam como moeda de troca os buckskins que eram as peles de veados ou deer skins e aí por isso ficou esse buck a próxima gíria é to make bank bom você sabe que bank é banco make é fazer então fazer banco faz sentido até né fazer banco make bank é tipo make money mas make bank quer dizer fazer muito dinheiro quando a pessoa make bank ela faz muita grana tá ganhando muita grana então por exemplo se você quer perguntar quanto uma pessoa ganha de dinheiro que é uma pergunta meio estranha né mas tudo bem ninguém gosta de responder sei lá você pode perguntar how much money do you make né quanto de dinheiro você faz how much money do you make e agora mais um exemplo com make bank they made bank with that movie eles fizeram muito dinheiro com aquele filme they made bank with that movie uma outra muito comum que eu também aprendi quando eu fui para os estados unidos eu só quero dizer isso para vocês porque na época que eu estava no brasil antes de ir para os estados unidos eu não tinha acesso a netflix muito menos a internet também era bem ruim naquela época então era bem caro para ter internet eu nem tinha eu só tinha internet discada mas hoje em dia as pessoas tem muito mais acesso a netflix vídeos em inglês em tudo que é lugar do que a galera nas antigas tinha então quando eu cheguei lá nos estados unidos realmente dessas gírias quem me dera um dia tivesse um professor que nem eu aqui no youtube passando isso para quando eu estava aprendendo então olha só a próxima que eu acho bem legal também é grand o que é grand? grand é para dizer mil a couple grand é dois mil a two grand dois mil three grand três mil geralmente se você vai comprar um carro alguma coisa assim os caras vão te dar o preço e é muito comum eles falarem grand no final porque ele quer dizer que é mil então ele vai falar o número grand que seria tantos mil então por exemplo this computer cost a grand esse computador custou mil dólares então a grand um grand é um mil dólares próximo exemplo she won twenty five grand in the lottery ou seja ela ganhou vinte e cinco mil dólares na loteria she won twenty five grand in the lottery provavelmente grand por significar grande grandioso enfim quando essa gíria surgiu as pessoas achavam mil dólares porque obviamente lá antigamente mil dólares era uma quantidade grandiosa então talvez por isso tenha surgido o tal do grand para descrever um mil dólares que hoje assim é uma quantidade legal de dinheiro mas não o que significaria lá atrás a próxima é dough dough em inglês significa massa mas como gíria utilizada para falar de dinheiro não tem absolutamente nada a ver com massa e sim quer dizer grana então dough e não tem nada a ver com aquele significado de português que a gente fala nossa que massa isso né que legal isso não lá dough quer dizer ou massa para pizza esse tipo de coisa ou dough para dinheiro então olha só esse exemplo hand over the dough passa o dinheiro para cá hand over the dough tipo como se um ladrão estivesse falando isso próximo exemplo he brings home the dough quando você fala he brings home the dough quer dizer ele traz o dinheiro para casa mas não é literalmente que ele vai lá carrega o dinheiro para casa é que ele é a pessoa que traz dinheiro para dentro de casa ou seja sustenta a casa traz dinheiro para o lar então he brings home the dough então por exemplo dough massa bread pão né então seria a comida para sustentar a família e o dinheiro funciona mais ou menos nesse sentido existe inclusive a expressão breadwinner que quer dizer o ganhador de pão né que é o cara que ganha pão para a família seja ele homem ou mulher né é o breadwinner e agora vamos terminar com uma expressão que diz o seguinte put your money where your mouth is que quer dizer pare de falar e comece a fazer literalmente significa coloque o seu dinheiro onde está a sua boca né não faz sentido nenhum isso para nós put your money where your mouth is traduzindo não faz sentido mas a tradução seria exatamente isso para de falar e começa a fazer hoje eu vou falar de cinco phrasal verbs se você não sabe o que é phrasal verbs são expressões em inglês basicamente que são compostos de três palavras você sabe o que é isso ou conhece algum então o primeiro phrasal verb é catch up with é colocar ketchup em alguma coisa não estou brincando catch up with quer dizer quando você não encontra uma pessoa por muito tempo você quer colocar as coisas em dias com aquela pessoa então catch up with alguma pessoa e catch up with alguma coisa quer dizer que você por exemplo as pessoas já começaram alguma coisa e você precisa catch up with com aquela coisa ou seja você precisa aprender aquilo que você deixou passar digamos assim alcançar alguém que já está na frente então por exemplo você encontrou lá seu amigo ou mandou uma mensagem sei lá o que e fala it's been so long I need to catch up with you tem sido tanto tempo eu preciso conversar com você mas em termos de nós precisamos colocar os assuntos em dia it's been so long I need to catch up with you ou por exemplo we need to catch up with the group então por que que eu estou falando we need to catch up with the group é porque nós precisamos alcançar o grupo e não lá colocar nada em dia com o grupo é alcançar porque como eu falei antes aquele exemplo se alguma coisa começou antes né e aí você precisa catch up with aquelas pessoas que já começaram então você precisa alcançar elas né ou seja pegar aquilo que aprender fazer aquilo que você já deveria ter feito há um tempo e não fez ainda que alguém começou antes o próximo verbo é get along with o que quer dizer get along with quer dizer se dar bem com alguém não se dar bem de você ter sucesso se dar bem no trabalho se dar bem na vida nada disso é se dar bem de ter uma relação amigável com uma pessoa e ele também pode ser só simplesmente get along só né sem o with porque quando você for falar eu me dou bem com a minha irmã e você vai usar o with né que é o com agora se você apenas quer dizer eu e minha irmã nos damos bem você vai dizer my sister and I get along very well porque não tem com aqui né eu tô dizendo eu e minha irmã nos damos muito bem então my sister and I get along very well agora se eu quiser usar o with com alguém aí eu posso dizer por exemplo Tiago's boss doesn't get along with him ou seja o chefe do Tiago Tiago's boss doesn't get along ou seja não se dá bem doesn't get along with com ele o Tiago né him então Tiago's boss doesn't get along with him o próximo que nós temos é o terceiro get rid of o que quer dizer get rid of get rid of quer dizer se livrar de alguma coisa né aquelas coisas que você quer se livrar na sua vida você vai utilizar o get rid of então olha só esse exemplo você entra em casa né com aquela camisa que você acha tão bonita e a sua esposa ou a sua mãe ou alguém olha pra você fala get rid of that dirty old shirt ou seja se livra dessa camisa velha e suja get rid of that dirty old shirt próximo exemplo we got rid of the ants in our kitchen nós nos livramos das formigas na nossa cozinha we got rid of the ants in our kitchen por sinal eu preciso me livrar de formigas na minha cozinha se você sabe um remédio um veneno pra se livrar de... remédio não né porque se eu der remédio pras formigas elas vão ficar mais fortes vão invadir vão tomar conta então coloca aí embaixo que eu adoraria saber uma forma de eliminar aquelas formiguinhas pequenas I hate them anyway I wanna get rid of those little animals very good o próximo verbo é look forward to esse é um que confunde muita gente as pessoas usam isso e a gente às vezes fica confuso né por que as pessoas usam essa coisa de look forward to é uma tradução estranha mas enfim quando você look forward to alguma coisa é que você está com uma expectativa por exemplo você fala espero falar com você em breve né ou espero ouvir de você em breve eles usam esse look forward to nananana então por exemplo I'm looking forward to our date tomorrow ou seja eu estou esperando muito o nosso encontro amanhã day é um encontro entre homem e mulher mais romântico né não é um encontro mesmo de encontrar pessoas tal amigos assim ou por exemplo my mom looks forward to having her first grandson então a minha mãe está esperando muito ter o primeiro neto dela então my mom looks forward to having her first grandson então look forward to having quando você quer falar isso I look forward to hearing from you né espero muito ouvir de você né ouvir sua resposta que seja então I look forward to fazer alguma coisa aí é ali essa ação próxima que vai vir é no ING eu espero muito ou eu estou ansioso ou com boas expectativas para alguma coisa não uma ação né no caso do our date tomorrow night né o nosso encontro amanhã à noite então I am looking forward to our date então eu estou esperando muito o nosso encontro amanhã o último verbo de hoje é run out of o que é run out of é ficar sem alguma coisa quando alguma coisa acaba você run out of aquela coisa né ou seja você ficou sem aquilo então olha só alguns exemplos they ran out of shrimp ou seja eles ficaram sem camarão num restaurante por exemplo sei lá por que eu falei ran porque o passado de run é ran run é um verbo irregular então por isso o passado dele não é com o ed então é uma palavra diferente ran próximo exemplo if you keep eating so much we're going to run out of food in the house ou seja se você continuar comendo tanto assim nós vamos ficar sem comida na casa if you keep eating so much we're going to run out of food in the house hoje eu vou te ensinar 20 expressões que você precisa saber para estar no básico do inglês a primeira expressão é I don't know eu não sei I don't know você sabe I don't know número 2 it doesn't matter doesn't matter doesn't matter às vezes você nem vai ouvir esse it doesn't matter simplesmente vão falar doesn't matter doesn't matter ok que quer dizer não importa não interessa it doesn't matter número 3 whatever whatever quer dizer que seja então alguém está te incomodando lá e fala ah eu vou fazer tal coisa aí você diz whatever whatever número 4 do you understand você entende do you understand I don't know do you número 5 I don't care I don't care o que quer dizer eu não estou nem aí eu não me importo I don't care I don't care número 6 sounds good sounds good quer dizer ótimo parece uma boa ideia então alguém te dá uma ideia de fazer alguma coisa você fala sounds good sounds good that's awesome isso é demais que legal that's awesome ou that's great that's great número 9 have a good one have a good one quer dizer tenha um bom dia então você está lá foi numa loja e tal tchau deu tchau have a good one have a good one e a pessoa responde you too você também have a good one you know então você vai perceber muito que as pessoas usam esse you know no meio das conversas que quer dizer sabe sabe então eles ficam falando e falando esse you know no meio da conversa então é como nós também usamos lá tipo as pessoas falam aqui tipo sabe então é you know really que quer dizer sério really I'm just kidding que quer dizer eu estou só brincando é só brincadeira I'm just kidding I'm just kidding no way que quer dizer fala sério ou não é possível no way ou também dizendo que ah eu vou fazer tal coisa ou eu quero que você faça tal coisa no way no way quer dizer de jeito nenhum e também pode significar fala sério talvez alguém diga nossa você viu ali que tal pessoa foi demitida hoje aí você fala no way eu ganhei um milhão de dólares na loteria no way man yeah right então quando você fala isso yeah right alguém te conta uma coisa e você fala ah tá bem capaz yeah right yeah right que é como a gente fala às vezes alguém te conta alguma coisa que você acha que é mentira você fala tá certo aham eu acredito yeah right don't even try nem tente don't even try 16 I think so eu acho que sim I think so ou I don't think so eu acho que não 17 I agree ou I agree with you eu concordo ou eu concordo com você I agree ou I agree with you 18 I hate it eu odeio isso I hate it que o oposto também pode ser I love it eu amo isso ou eu adoro isso né quando você quer dizer que adora alguma coisa você fala I love it I love it 19 what the hell what the hell que quer dizer que diabos né what the hell e 20 última what's up what's up e aí what's up muitos de vocês curtem aprender inglês com filmes e séries e muita gente gosta da série friends eu também I love friends muito bem nesse vídeo você vai aprender duas expressões que foram retiradas da série friends e eu também vou te passar um pouco de prática pra você ficar craque em utilizar essas expressões no dia a dia então a primeira expressão é a seguinte thanks for letting me obrigado por me deixar ou permitir thanks for letting me repita thanks for letting me thanks for letting me muito bem a segunda delas it seems like parece que então it seems like repita it seems like muito bem você está indo muito bem então vamos ver mais alguns exemplos utilizando estas expressões thanks for letting me stay here obrigado por me deixar ficar aqui repita thanks for letting me stay here it seems like the party is over parece que a festa acabou então repita comigo it seems like the party is over muito bem próximo exemplo thanks for letting me buy the shoes mom obrigado por me permitir comprar os sapatos mamãe então repita thanks for letting me buy the shoes mom próxima it seems like they will stay there parece que eles vão ficar por lá repita it seems like they will stay there agora você vai tentar dizer o seguinte obrigado por me deixar ficar aqui como se diz isso em inglês thanks for letting me stay here thanks for letting me stay here próxima parece que a festa acabou você it seems like the party is over it seems like the party is over alright my friends espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você gostou dessa aula e quer aprender um passo a passo completo de como tirar o maior proveito dos seus filmes e séries favoritos para aprender inglês então baixe gratuitamente o meu manual completo de como aprender inglês com filmes e séries ele está disponível através do link que está na descrição deste vídeo aqui não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo se você gostou dessa aula e claro compartilhe esse conhecimento com outras pessoas deixe o seu joinha nesse vídeo thanks for watching and as usual I'll see you next class bye bye now